A Lama da Sul A queima do movimento É o finalzinho do seu serviço A Lama da Sul 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 Vai encheando a Espirro Vai encheando Vai encheando Vai encheando Vai encheando Vai encheando Vem sozado Loca aqui na teimona Espírito de Deus Loca aqui no dobro Loca na tua igreja A Espírito de Deus Vai encheando o teu fogo Da tua um saldo O teu poder O teu Pai de Deus Aleluia Da liberdade ao Espírito de Deus Quando venha Tem liberdade Vai na sua frente Não perca a oportunidade De pegar a sua ferramenta hoje Não perca a oportunidade De pegar a sua ferramenta Não perca a oportunidade Não perca a oportunidade Não perca a oportunidade Não perca a oportunidade Entra-me Não perca a oportunidade O que vai acontecer Ele deve ter Todo mundo a ser Ele prometeu O que vai fazer Seu poder é Deus Não perca a oportunidade Não perca a oportunidade Não perca a oportunidade De pegar a oportunidade Quando ele decide fazer Não existe nada, não existe gosto Não existe nada que possa viver Ele tem poder, quer todo mundo ser Se ele prometeu, ele vai fazer Seu poder é grande, maior infinito Não existe limite, só o seu rei Aleluia! Lá vai achar, que é o momento que devia padecer, olha lá Sentiu padecer, mas não Aleluia! Ele tem que amar lá vai achar Eu tô pedindo o cheque na vida Eu tô pedindo a glória 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 Receba a poder de Deus Eu tô pedindo a glória Use a sua ferramenta, use a sua ferramenta, não agachai, você está junto com o homem de Deus, você está junto com o homem de Deus, você está junto com o homem de Deus, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Não existe nada, não existe morto, não existe zero, não quer fazer fé, Ele tem poder, Deus é pronto no céu, Ele prometeu, Ele vai poder, seu poder é grande, vai ao infinito, não existe limite, só o seu querer, Ele é teu. Quando ele não existe fazer Não existe nada, não existe como Não existe nada, não existe como Ele tem poder que quando não descer Se ele prometeu, ele vai fazer Seu poder é Deus, se vai no fim de mim Não existe nenhum, não sei o que ele é Ele é Deus Deus, vamos nos ressaltar neste Deus Digno ele é que volta a coração Não existe nenhum, não sei o que ele é Ele é Deus, vamos nos ressaltar neste Deus Ele é Deus, vamos nos ressaltar neste Deus Ele é Deus, vamos nos ressaltar neste Deus Rai Chou, Rai Tamar, Rai Adé, sim, é juízo de nós, Rai Adoramá. Temano Júbica, soberano e eterno Deus, nós estamos, Senhor, na Tua presença. Temano Júbica, soberano e eterno Deus, Senhor, na Tua presença. Temano Júbica, soberano e eterno Deus, Senhor, na Tua presença. E nós temos, Senhor, que Tu curaste aqui nesta noite. Agora, Senhor, nós entregamos a Ti, ó Deus, esse nosso sacrifício de louvor, de adoração, de palavra, de tudo, Senhor. Espírito de Deus, receba, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, ó Senhor, no nome do Teu. Amém. 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 E eu ia parar com uma questão de óbvio Vai mandar continuar um pouquinho de fio E também faze fé Se ele é verdade é o Espírito de Deus Se ele é verdade, se ele é verdade Você tem a paz Fica a presença do Deus Fica a presença Oh, vamos transbordar Vamos transbordar na presença do Espírito de Deus Vamos transbordar Ele é Senhor Aleluia Amagachulha, galera Oh, Aleluia Oh, esse Senhor do Santo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glorificado seja o nome do Senhor É isso, irmãos É o Espírito de Deus Aleluia É o Senhor que faz É o Senhor que batiza É o Senhor que cura Glória a Deus 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 Ele passa em sua frente É assim mesmo Mesmo na base Os senhores estão usando o bem Com todos os irmãos Coloca a mão na cabeça deles Aleluia Pode colocar a sua mão Que a peça de Deus vem Ele vai acordar a voz A glória É glória a Deus É glória a Deus Glória a Deus É isso mesmo Jesus 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 Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Levanta as mãos pra cá, irmãos Levanta as mãos pra cá O Senhor vem continuar fazendo a sua obra Nesta noite Aleluia Isso é pra provar Que Deus prometeu Mandar um grande avivamento E Ele vai mandar um grande avivamento Aleluia 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 Isso Vai orando Glorificado seja teu nome, Senhor Te oramos e pedimos Senhor, tenha misericórdia Despede-nos de paz, Senhor A essas curas divinas Renovações Senhor, também salvação de alma Reconciliação nesta noite Só temos que levar o teu nome Só temos que glorificar o teu nome Por tudo, Senhor Nós não merecemos Mas o Senhor é bom E a misericórdia do Senhor Dura de eternidade Dura de eternidade Príncipe da paz Em nome de Jesus Jovem Jovem Jovem